Réplica e Tréplica já está começando aqui pela TV Assembleia, porque um grande debate não precisa ser um longo debate. Hoje com a participação do deputado Leonel Rádio do PT e Felipe Camosato do Novo. No primeiro bloco uma questão que domina o debate nacional, a CPMI das invasões aos seus poderes no dia 8 de janeiro. A pergunta, se os bolsonaristas foram acusados e presos, por que o governo Lula está trabalhando contra esta investigação que está sendo solicitada pelos apoiadores do governo passado? Leonel Rádio. A mim parece que o objetivo que nós temos com essa CPMI é requentar a fake news, requentar um debate já ultrapassado nesse sentido e nos parece que não é o momento para esse tipo de debate, na medida em que nós temos a Polícia Federal trabalhando, nós temos o Ministério Público Federal trabalhando, nós temos Polícia Civil, nós temos todos os órgãos de persecução penal trabalhando para esse objetivo. E a CPMI, nós sabemos que muitas vezes uma CPI ou uma CPMI tem um cunho estritamente político de desgaste, digamos de requentamento de teses e não me parece adequado nesse contexto, justamente porque nós sabemos que temos políticos que se envolveram nessas práticas e vem desse viés, desse grupo que quer hoje essa CPMI a todo custo, estrategicamente não me parece viável nós gastarmos tempo e espaço com isso. Deputado, você concorda? Absolutamente não. Aliás, se esse é o intuito de uma CPI, se é para isso que ela serve, eu pergunto para que serviu a CPI da Covid. Estavam todos os órgãos de controle também investigando, tinham todas as denúncias, foi só também, já que o deputado do PT alega que foi um espaço político para desgastar governo, foi esse o intuito então naquela CPI, acredito que não, acredito que tanto naquela ocasião surgiram denúncias relevantes, informações relevantes de conhecimento público, surgiu aí um debate que ganhou contornos nacionais e agora nessa CPMI do dia 8 de janeiro, acho que também cabe esclarecimentos e cabe colocar na mesa, especialmente seja se por um lado poder condenar e confirmar as condenações daqueles que cometeram crimes, como também por outro poder esclarecer o papel do governo federal e eventuais omissões que teve aí na guarda dos palácios. Eu encaminho agora a sua tréplica e em meio a esse debate há uma preocupação republicana sobre o uso das emendas, o uso das emendas do orçamento chamado de uma C70 para tentar inviabilizar. O senhor acha que isso é lenda ou o governo está jogando pesado mesmo para não ter essa C70? Não, me parece que essa questão das emendas e dos argumentos do governo junto ao Congresso, as articulações é uma tentativa de ampliar a sua base governista, na medida em que nós sabemos que o governo Lula hoje tem uma minoria no Congresso Nacional, então para as votações, por exemplo, da reforma tributária, as demais votações relevantes para o governo, ele precisa ter uma base e nós sabemos que, infelizmente, no Congresso Nacional hoje se passa muito por esse tipo de articulação. Não sei se seria exatamente essa lógica das emendas, que a gente chama de emendas secretas, aquela questão que nós tivemos ali muito expandida durante o governo Bolsonaro, mas as emendas parlamentares, talvez exista sim uma contrapartida, como acontece em diversos governos, não que a gente concorde, eu defendo inclusive o orçamento participativo nesse sentido, acredito que os deputados, senadores, vereadores não deveriam ter emendas parlamentares, mas enfim, se chegou a um consenso que essa é a política implementada e o governo Lula tem que atuar dessa maneira para tentar ampliar a sua base, mas não para necessariamente vedar ou impossibilitar uma CPMI, por exemplo, simplesmente através de troca de emendas parlamentares. Vamos ao segundo bloco. A imprensa gaúcha informou recentemente que o governo do Estado volta a debater a possibilidade de instalar pedágio na RS-118, assunto que na campanha eleitoral aparentemente tinha sido descartado, no discurso de quase todos os candidatos, inclusive do atual governador reeleito. O governo hoje justifica a volta desse debate a esse sistema do quilômetro percorrido, que acha que esse sistema que já está regulamentado poderia viabilizar então esse pedágio e diminuindo os ônus financeiros das pessoas que moram nessas cidades. Felipe. Pois é, eu acho que o grande erro do governador foi em campanha eleitoral ter se comprometido a não realizar a instalação de pedágios ou alternativas de receita como ela, como o próprio Free Flow, que tu falaste aqui, né Gustavo? Talvez aí que esteja o maior problema para o governador que agora está tendo que se explicar pela contradição e obviamente está sendo apontado por isso. Agora, é importante dizer que não existe possibilidade de você fazer um investimento na rodovia sem que a gente faça uma captação de recursos e eu acredito no modelo de parceria público-privada e de concessões para isso. Se o modelo ideal é o de pedágio, aí é um outro questionamento, até entendo que ali naquela região, por ser essencialmente urbana, é uma dificuldade ainda adicional e talvez cause um prejuízo localizado muito maior do que o benefício da revitalização da rodovia. Nem mesmo com essa possibilidade do Free Flow, por exemplo? Eu acho que o Free Flow pode ser uma alternativa, tá? Também acho que é a costura da viabilidade econômica que vai nos dizer outras alternativas. Eu particularmente gosto de ver aqueles modelos que são mais amplos, onde você coloca dentro de uma mesma cesta diferentes rodovias. De polos, como eu falava? Pode ser de polos, né? Ou enfim, onde você coloca diferentes rodovias, você amplia a quilometragem, porque aí você dilui justamente ao usuário pagante a responsabilidade de ser onerado por uma quilometragem baixa, né? É que é o caso daquela rodovia, eu acho que, por exemplo, falar sobre modalidades de tributação, não, de cobrança com uma taxa máxima mensal, por exemplo, para quem é morador, também é uma coisa a ser estudada. Ou seja, vai ter que se pensar em uma alternativa de cobrança para que se viabilize aquele investimento. O modelo de pedágio, eu acredito que é um modelo que não é o mais benéfico para aquela região. Que outros modelos podem surgir? Olha, eventualmente a gente pode chegar, inclusive, num estudo de que a contrapartida de investimentos privados feitos naquela região, beneficiados pelo próprio aumento da infraestrutura, possam custear aquela obra. Isso é uma técnica já conhecida em alguns países desenvolvidos, né? Por que não pensar em utilizar algo do gênero, né? Também não sei se a equipe já olhou por esses números, né? E aqui eu estou falando muito mais como palpiteiro do que como técnico, né? Responsável pelos projetos. Mas o fato é que, na condição de candidato, o governo se comprometeu com uma coisa e agora vai entrar, né? Tendo que dar muitas explicações sobre essa contradição. Réplica. Exato. Concordo com a fala do Camosato, porque o governo disse com todas as letras que não faria esse pedágio, né? Não cobraria ali os valores na RS-118. E, simultaneamente, nós temos um problema grave, principalmente envolvendo a Alvorada, ali, que é uma cidade extremamente pobre aqui da região metropolitana e que seria atingida com essa política. Então, nós teríamos uma contrapartida muito negativa para a economia do Estado, principalmente da região metropolitana. E existe todo um debate também sobre o cerceamento, entre aspas, vamos dizer assim, né? Mas do acesso à capital. Esse é um outro debate que se traz. Então, os prefeitos não estão favoráveis a essa iniciativa e nós acreditamos que ela não é adequada frente à realidade que nós temos em todo o entorno. Então, eu concordo com, talvez, se fosse o caso, deveríamos ter outras possibilidades. Eu acredito que essa possibilidade que o Camosato traz é interessante se refletir. Seriam as contrapartidas que nós temos, muitas vezes, aqui em obras na própria capital, né? Se constrói um determinado edifício, se reforma uma praça. Uma praça, uma rua, uma avenida. É isso. Isso é uma alternativa, já que é uma região que tem muito fluxo de veículos. Então, seria uma alternativa. Agora, o ponto-chave é por que que durante o período eleitoral se afirmou que não faria? E isso o governador Eduardo Leite fez, inúmeras vezes, fez em relação à Corsã, fez em relação ao Banho Sul, fez em relação agora à ARS e causa estranhamento. Essa mudança é constante de algo que é dito no período eleitoral e depois é contradito durante o seu governo. Isso é tréplica final? É, eu acho que nesse tema das rodovias, quando a gente olha para um dos grandes gargalos do desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, ele reside na infraestrutura. Uma região metropolitana como a nossa, que tem aí uma riqueza industrial e uma diversidade de opções econômicas no comércio, nos serviços, essencialmente a via terrestre, a rodovia 118 e outras da região metropolitana, elas são essenciais não só para o deslocamento de população para que esse motor econômico da metropolitana possa funcionar corretamente. Eu imagino, inclusive, que um possível prejuízo que se dá no caso de um estabelecimento de pedágio na 118 é a concentração de trânsito em vias internas das cidades, porque você vai ter alternativa para a circulação interna, vai acabar gerando um problema adicional para a cidade ter que investir em infraestrutura de ruas, avenidas, para conseguir dar conta dessa vazão de veículos adicionada do fluxo que está fugindo da 118 pedagiada. Ou seja, talvez até não seja nenhum modelo mais inteligente do ponto de vista da receita, porque uma praça de pedágio ali poderia nem sequer conseguir atingir a receita que se espera no projeto. Então, precisamos, sim, discutir alternativas e, pelo que eu entendi da fala do governador, ele está colocando de novo na mesa o debate para se discutir novas formas de financiamento. Acho que esse é o caminho, não tomar decisão antes da gente ver outras modalidades. Então, vamos continuar discutindo. Obrigado, Felipe Camozato. Obrigado, Leonel Rad. E esse foi mais um Réplica e Tréplica, porque você sabe, um grande debate não precisa ser um longo debate.